Olha só quem eu encontrei aqui, um dos mais lendários sargentos do tiro de guerra de Presidente Menceslau. Está aqui hoje na cidade, veio aqui para comemorar junto com os seus atiradores de 1986, nosso querido sargento Elias. Elias, tudo bem? Você está morando onde? Estou morando em Campo Grande. Está morando em Campo Grande e você tem assim, parece que um amor especial para o Presidente Menceslau, porque você já veio outras vezes aqui em festas como esta, né? Claro, eu estive aqui em 86, quando a turma de... estive aqui em 2006, quando a turma de 86 comemorou os 20 anos, né? E depois eu estive aqui na comemoração do 70º aniversário do tiro de guerra. E agora, agora hoje você está aqui em Menceslau, curtindo mais uma festa, mais uma presença, revendo mais amigos? Então, as redes sociais nos proporcionaram isso, né? Então, o pessoal da turma de 1986 montou um grupo de WhatsApp e conseguiu congregar o pessoal, descobrir os endereços e tal, e marcaram esta festa aqui. E nós estamos aqui comemorando 32 anos da turma de 1986. Agora, Elias, quanto tempo você ficou em Presidente Menceslau? Fiquei sete anos. Sete anos, e esses sete anos são de boas lembranças? Ótimas lembranças. Eu, por mim, não teria saído de Presidente Menceslau. Mas a minha função no Exército me obrigou a sair daqui. Trabalhei mais nove anos antes de ir para a reserva. E quando fui transferido para a reserva, fui para o Morai Campo Grande, que é onde eu fui criado, onde a minha família mora. E está feliz, está tranquilo. Você está com uma aparência ótima, cara. Obrigado. Você também está. Vamos falar de futebol. Você me disse que com 66 anos está jogando melhor do que quando você tinha aquela idade aqui, em Presidente Menceslau? É, eu continuo jogando futebol. Eu sou sócio do Clube União, lá de Sargentos, lá de Campo Grande. E estou, inclusive, disputando o campeonato agora. Está em andamento. E continuo jogando minha bola três vezes por semana e fazendo meus exercícios. E é o que eu ouvi aqui hoje, da turma que está comigo. No último dia, no encerramento do tiro de guerra de 86, eu disse para eles que eles tinham que continuar se exercitando. Porque não adianta você fazer dez anos de exercício e depois parar de uma vez. Então, é isso que faz a diferença. E eu continuo me exercitando, faço academia e tal. E a vida continua. Certamente, muitas pessoas estão felizes de te ver, principalmente seus antigos atiradores. Mande um alô para eles. Não, feliz sou eu. Encontrei aqui hoje 30 atiradores da turma de 86. Depois de 32 anos, como já disse. E eu estou feliz. Agradeço pelo convite que me fizeram. Estou aqui e espero que isso não acabe aqui hoje. Porque, presidente do vencedor, sempre que me chamarem, eu estaria aqui. Aí, o nosso querido sargento Elias Elias, o seu nome inteiro é? Elias Torres Barbosa. O nosso querido Elias Torres Barbosa, que veio aí e ceder essa entrevista legal para a gente, para o nosso blog. Toninho Moré, meu amigo de longas datas. Joguei futebol com ele na ABB por muito tempo. E é um amigo do peito. E estou muito feliz de ser entrevistado por ele. Elias, 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 Elias.